Esquadrão PDK, tá ligado, mano? Não sei. Ah, o cara escolhe o pior mapa, mano. Meu Deus. Eu tenho medo de zumbi. Foda-se, pessoal. Três tiros na perna e uma facada. Ai, eu morri. Eu morri. Três tiros na perna e uma facada. Como é que dá facada? V, V. Com V. V? Depois você muda pro lugar que você quiser. V de viado? Guarda em mil reais, mil reais. Beleza, mano. Quem já gastou dinheiro, você é fú. Pra quê? Pra comprar a puta? Bem gostosa. FAPLAYS, cuidado, meu Deus. Matei, matei aqui o zumbidão. Cala a boca, porra. O virus morreu, o virus é ruim. Eu tô fazendo FAPLAYS aqui. Eu tô fazendo bosta. Vamos pra casa, vai, mano. Melhor. Matei, papai, relaxa. Vai junto a família aí, por favor, família. Vambora, vambora pra casa. Vou roubar a kill, toma. Falou. Eita, que tem um zumbi na cena ali do chão. Boa, consegui. Cheguei, pessoal. Quem tem dinheiro aí, mil reais? Eu não tenho. Eu tenho, ninguém. Quero arma, eu quero arma. Eu também. Eu vou lá, pessoal, eu vou lá. Não se preocupem. Morri. Alô. Nossa senhora! O FAPLAYS morreu? Morreu. Cadê você, FAPLAYS? Tô indo, FAPLAYS. Calma, amigão. Ai. Minha munição. Ai. Se salvei, polegues. Relaxa, gente. Calma, FAPLAYS. Calma. Você tá bem, mano? Onde é que eu compro arma? Onde é que eu compro arma? Compre essa arma aqui. Essa arma aqui, ó. Qual? Essa arma é boa ou é ruim? É boa, é boa. Mano, tá rodando 60 FPS, mano. Meu Deus, gravando. Nossa, meu Deus, tá muito alto. Que bosta. Tem que tomar um tiro na cabeça, filha da puta? Você tá gravando, né, seu viado? Eu tô gravando. O problema é seu. Ah, gravando também. Ah, onde é que eu mudo? Ah, onde é que eu mudo? Tá todo mundo gravando. Pois aventurei eles. Cadê o que é a sua visão? Aqueles nubiazão ali, ó. Tchau. Nossa, eles tão resistentes, mano. Você é louco. Pô, Alex, atrás, mano. Morri, morri. Pô, gente. O Pedro morreu de novo. Você volta, você volta. Relaxa. Nego morre. Nego morre. Meu colchão caiu, cara. Eu peguei Max. Eu peguei Max. É mentira, eu sou bem macho. Eu peguei munição máxima pra vocês, mano. Por isso que eu morri. Que beleza. Ó, o zumbi com... Parece o vírus, o zumbi, ó. Que é aquele que eu vi no... Ai, deu zumbi vindo aqui. É o zumbi dinomanha. Dinomanha. Morri. O Pedro é o inútil, mano. Morreu eu e o Pedro. O vírus. Não, velho, não acredito. Você vive aqui, mano. Porra, que tá me arrombando. Foda, porra. Para de gritar aí, filhas da mãe. Pula daí, vírus. Pula daí, pula daí. Eu vou pular, vou pular. Eu vou pular. Você é louco? Não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Me ajuda, vírus. Tô morrendo, mano. Não. Eu tô vendo a luz, já. Ah, perdi um tanto de dinheiro. Vírus, aqui. A Rihanna tá tocando de fundo sem querer. Ah, ah, vai ter vontade de bailar. Ah, 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 ah. Que merda. Morreu, galera. Ah, o Pedro já morreu, mano. Vírus, ali, vírus, ali. Reconstrua aqui, reconstrua aqui, reconstrua aqui. Fogo, mata? Pode deixar todos os zumbis aqui de baixo comigo. Ah, tá na boca. Pega aí, vou me atirando. O Pedro morreu de novo, eu vou morrer. Vou pular, eu vou pular. Deixa o Pedro morrer ali. Não, mano. Pula, atira aqui pra tua bala. Ah, eu vou morrer aqui. Deixa eu pular aqui. Vírus. Tá aí, fora. Boa. Não acredito. O vírus morreu. Não acredito aqui, mano. Na moral, não ficou olhando não, mano. Vai estragar o jogo. Relaxa, relaxa. Ajuda, mano. Vai estragar, velho. Pronto, pronto, pronto. Relaxa, relaxa. Não acredito, na moral. O Pedro tá morrendo muito, mano. Eu ia farmar tanto dinheiro, mano. Vou farmar. Pra trás, mano. Vocês nem tão olhando pra trás, velho. Cai. Do teto. Nego cai do teto. Vocês não tão vendo. Aqui, aqui, aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ah, morri. O vírus é um prestável mesmo, meu Deus. Me ajuda aqui, vírus. Me ajuda. Você acha desse aí, amigões? Surriu. Surri. Se fodeu. Meu Deus, gente. Eu morri os três. Vou morrer. Vou morrer, Fablase. Nossa, mano. Adeus. Nossa, nossa. Adeus, amigão. Tá facada no pé, mano? Muito vermelho aqui, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu congiorei uma coisa chamada Gavin Knuckles. Foda-se. Morri. Pô, relaxa, Fablase. Eu morri não. Era só um teste mesmo. Preciso de dinheiro pra pegar o Guaraná. Caralho. Nossa, Fablase garante liciçozinho, tá ligado? Nossa. Me ajuda aqui, mano. Puta aqui, valeu. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo, eu tô indo. 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 Tá, foi por aí. Olha dentro do meu guarda-roupa. Atira, atira. Porra. É foda. É foda, mano. Você não atira, mano. Voltamos, galera. Voltamos ao chão. É mó calminho, né, Flap? Eu tô percebendo, ó. É valeu óculos, né, mano? Aqui. Ah, mano. Aqui é a experiência, né? Aqui. Eu tô indo, eu tô indo. Dá cartura. Nossa senhora. Aqui. Perrou. Acabou a munição, acabou a munição. Aqui, vírus. Vírus, aqui, aqui, vírus. Vírus, atrás, atrás. Morri. Morri. Voltamos, galera. Não, o Sr. Peter, ele fecha a porta e fica de costas com a quatro jupis, mano. Não tá dando. Me revive aqui. Não, 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 não. Morreu. Puta, desculpa. Ai, que isso? Que isso? Ai. Escada, escada, escada. Vou correr, vou correr. Vou correr. Tô matando aqui, Flap? Tô matando, tô matando. É só correr, Flap? Você tá correndo. Ai, que socorro. Tá vendo que eu tô andando em circo? Não mata, eu tô falando. Ok, ok, eu tô aqui, calma. Me leva pra comprar arma, não tenho. Eu também não. Ai, meu Deus. Sim, mano, caixa. Isso, boa. Macaco safado, vou salvar muito com vocês. O que é um macaco safado? Ai, gente. HA 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 HA